Olá, sejam muito bem-vindos à terceira temporada do GW Diz. Eu me chamo Henrique Wagemacker. E eu, Stephanie Wibling. E nós estamos dando início à nossa nova temporada. Tava com saudade, Aminha? Tava, tava morrendo de saudade de estar aqui contigo. Ai, eu amo. E nós vamos iniciar a nossa terceira temporada. Uma responsabilidade pra conseguir manter os próximos programas no mesmo nível, né? É, porque a pessoa que tá vindo hoje, difícil bater. Aí a gente tem que manter o padrão. Então nós estamos com ela, que é... Fitness. Fitness. Influencer. Influenciadora digital, mãe de pet. E mais algumas outras coisas. Dona de casa. Dona de casa. E mais algumas outras coisas que a gente vai descobrir durante o programa. Seja muito bem-vinda, Ju Pazza. Olá, muito obrigada. Agora vocês aumentaram o meu ego. Muito obrigada pelo convite. Obrigada. Eu adoro falar, né? Então me chamar pra fazer um negócio desse é... Melhor do que passar um pix na minha conta. A gente te agradece por ter aceitado o convite. E a gente queria começar o programa sabendo quem é a Ju. O que a Ju gosta de fazer? Olha, a Júlia é uma menina muito... Eu sou muito ambiciosa. E nunca imaginei tudo o que aconteceu na minha vida. Então desde pequenininha sempre quis ser veterinária. Me formei. E decidi não atuar na área. E por acaso, mas também... Depois de tudo o que aconteceu na minha vida, ela me encaminhou pra onde eu tô hoje. Que é trabalhar com internet e com comunicação. Mas eu sou uma pessoa que hoje me encontrei no fitness mesmo. Não tinha costume de treinar. E o fitness mudou a minha vida. Entrar pro cross possibilitou eu estar aqui hoje. Eu trabalhar com o que eu trabalho. E eu acho que eu sou, assim, muito espontânea, extrovertida. Teimosa pra caramba. Um pouco bagunceira. Mas eu acho que... Não tem, assim, muito segredo. Eu sou uma pessoa normal que resolveu mostrar a vida. E tô aí. Deu certo. Você se formou recente em veterinária? Minha formatura foi dois meses atrás. Ah, recente. Mas você nunca atuou, então? Não. Fiz estágio na área e tal, mas não atuei. Em começo de 2024... Não, de 2023, eu decidi que eu não ia atuar. Então eu fiz o meu último ano da faculdade sabendo que eu não ia atuar na área. Mas você decidiu não atuar na área porque já tava dando certo com a internet? Ou isso veio depois? Não, porque já tava dando certo com a internet. Eu comecei em 2021 a postar. E 2022 foi legal, 2023 foi muito bom. Aí eu falei, cara, quer saber? A gente não precisa gostar só de uma coisa e a gente não é bom só em uma coisa. Então eu continuo amando a veterinária, amo os animais. Só que eu também gosto de me comunicar. Assim como eu gosto de cozinhar. E, sei lá, poderia ter escolhido fazer uma faculdade de gastronomia e virar chefe. Sim. Mas aí me encontrei na comunicação e foi o que eu decidi seguir. Tanto porque eu comecei em 2021 a trabalhar com isso. Então, esse ano vão fazer dois, três... Vão fazer três anos. Três anos. Então eu entrei em 2024 já com três anos de experiência na internet, trabalhando com isso. E aí na veterinária eu começaria do zero agora. Sim. Então, pensando por um lado de eu também gosto de fazer isso, a parte financeira também é muito legal. E tá tudo certo. E aí eu decidi continuar. Quando você começou a postar lá em 2021, você lembra o motivo do porquê você decidiu? Eu já era uma blogueira de close friends, né? Já postava a minha vida inteira lá. Tipo, sem censura nenhuma. E eu sempre falei muito. Sempre fui muito de falar. E aí a minha cunhada um dia chegou pra mim e falou, cara, e um outro cara chegou lá e falou assim, acho que você tá perdendo tempo e dinheiro, sabe? Você fala bem e começa a postar. E aí eu falei, cara, não tenho nada a perder, né? Aí comecei a compartilhar os treinos, né? Porque eu trabalhava na panificadora dos meus pais. E aí as coisas foram se encaminhando. Ah, então quando você começou, você já começou a postar nessa área do fitness. Sim, eu já treinava. E aí comecei a compartilhar um pouco dos treinos. E como quando a galera começa no cross, posta muito, tipo assim, testemunha de crossfit, né? Então eu tava muito na vibe do negócio. E aí eu postava muito. E eu queria falar sobre, eu queria levar todo mundo pra treinar. Então eu postava só sobre isso. Hoje não mais. Porque a gente quis sair um pouco desse nicho do cross, né? Mas comecei postando já nessa área de treinos. E o que te levou a começar a fazer crossfit, enfim, academia, essas coisas? Eu sempre treinei, mas assim, fazia balé, fazia pilates. Aí quando eu ia pra musculação, nunca treinava na musculação, em uma semana, faltava três meses. Aí eu me encontrei no funcional, achei legal, fazia duas vezes na semana. Minha professora parou de dar aula, tentei voltar pra academia, não conseguia. E aí em frente à panificadora dos meus pais, abriu um box de crossfit. Aí eu passei na frente, quando eu tava construindo, eu nem sabia o que era crossfit. E aí eu falei, pedi quanto que era o plano, era duzentos reais o plano familiar. Falei, ah, meu pai vai querer, ele paga isso, eu acho, né? Falei, pai, nós dois, né? Você vai, eu vou ficar sem pila pra cada um. Mesma coisa que a academia. E aí ele topou ir comigo. Aí eu fiz a primeira aula e amei. E nunca mais saí. Eu falo, né, que se meu pai tivesse dito não, eu poderia estar sendo veterinária hoje. E tipo, não estaria aqui hoje. Se meu pai às vezes tivesse falado, não, não vou pagar mensalidade pra você, ou não, não vou ir com você. É isso que eu ia perguntar. Tipo, essa transição, assim, de tipo, se formar na área, mas não atuar na veterinária. Eles aceitaram de boa? Foi tranquilo pra eles? Foi, é, eu... Porque começou a dar muito certo, né? E meus pais nunca me cobraram do tipo, ah, eu quero que você faça medicina, eu quero que você faça engenharia, eu quero que você faça tal coisa. Nunca me cobraram. Eu sempre fui bem dedicada, assim. E aí começou a dar certo, eu sempre fui compartilhando com eles. E aí eu falei, ó, provavelmente eu não vou atuar na veterinária. A minha mãe, eu tenho certeza, meus pais têm certeza que eles gostariam, sabe? Que eu atuasse. Mas eles nunca me falaram. Mas aí, eles já falaram, ah, mas será que não dá pra você fazer os dois? Será? Mas... Você tem filha única? Não, eu tenho um irmão mais novo. Ah, menos nós. E aí, vamos... É a mais velha, por isso. Não, mas aí... Mas não dá pra conciliar também 60% em duas coisas, né? Não dá pra se fizer mal feito, né? Exato. Porque eu teria que estudar muito, porque eu não queria ser uma veterinária meia boca, né? Então hoje eu falo, você vai me trazer o teu cachorro aqui? Eu provavelmente vou falar, leva pra uma clínica. Porque já faz um ano que eu não estudo, tipo, muito. Eu sei o básico, eu não fiz dificuldade à toa, mas, meu, leva pra uma veterinária. Não vem me pedir o que fazer. Sim. Porque eu não tô trabalhando com isso. E a gente vai esquecendo e tal. Mas... Aí eu falei, ah, eu provavelmente não vou seguir. Eles falaram, tá, mas não tranca a faculdade. Só que nunca foi uma opção também. Falei, meu, a gente já gastou um monte pagando a faculdade. Não vou jogar fora. Eu termino esse último ano. Meu CRMV fica ali na gaveta. Se um dia eu quiser atuar, se um dia a internet acabar, volta a estudar e tem uma segunda opção, né? De fome a gente não morre. Sim. Mas eles levaram numa boa. Ai, que bom. E qual que foi a virada de chave, assim, na internet? Que você pensou, bom, eu posso viver disso, eu posso ganhar dinheiro com isso. Foi a alvo que você viralizou em algum momento? Ou você foi crescendo aos poucos? Não, eu... O meu primeiro vídeo que viralizou teve 400 mil visualizações. Aí eu ganhei uns 2 mil seguidores, assim. E aí depois um outro vídeo viralizou, bateu 1.6 milhões. Isso no Reels, né? E aí foi chegando gente. E aí eu comecei, mais ou menos, no meio do ano. E aí eu sempre fui meio caruda, assim, né? Eu via atrás das coisas. E aí eu conseguia pagar... Fazia vídeo em permuta. A gente sempre... Fazia provador. Fazia provador. Passou pela face do provador. Fazia. Trabalhava duas horas por semana, tirando foto, fazendo provador, e ganhava 350 reais. E eu também já cobrei 50 reais pra fazer vídeo. Tipo, eu fazia vídeo... Eu era, tipo, social media, aí eu fazia provadora, aí eu fazia vídeo pra anúncio. Eu fazia tudo. E eu aceitava tudo. Fiz propaganda pra bike, pra tilápia, tipo, tudo sem imaginar. Eu aceitava, sabe? Porque... Aí nisso, né? Tem que arriscar. Tem que arriscar. É, tipo, eu não ficava selecionando muito. Claro, eu não fazia coisa de... de apostas, assim. Essas coisas assim, né? Mas eu aceitava tudo, sabe? Falava pra fazer, eu falava... Eu aceitava, mas eu não sabia muito bem como fazer, mas no caminho você aprendia. E... Aí foi dando certo, em dezembro de 2021, bati 10 mil seguidores. E aí começou a viralizar vários vídeos meus, e teve dois que bombaram. E aí, de maio pra junho... Pra julho, eu ganhei, tipo, 100 mil seguidores. Nossa. Bastante. E aí você ganha uma visibilidade das marcas, porque elas ainda se importam com o número do seguidor, e aí eu comecei a entrar pra coisas grandes que eu jamais tinha imaginado. E aí, aos poucos, começou. Vim retorno financeiro disso, né? Uhum. Então, não foi uma virada de chave, tipo, de um dia pra noite. Foi ao longo de um ano e meio, dois anos, que eu fui vendo que o negócio tava crescendo, e que tinha potencial, e que eu gostava de fazer. E aí eu decidi continuar. Foi uma constância, né? Porque se talvez tivesse viralizado um vídeo, se eu não tivesse mais nenhum... É, exatamente. Não ia adiantar nada, mas como se já tinha vários conteúdos, né? E continuou produzindo. Esses dois primeiros que viralizou o seu de 400 mil e um milhão, teve um intervalo muito grande de tempo entre eles, ou foi logo seguido? Você lembra? Ah, eu acho que teve... Eu acho que não teve um mês de diferença entre eles. Mas do primeiro até ele, você teve uma constância de ir postando também? O vídeo... O meu... O vídeo que viralizou, que deu 400 mil, foi meu segundo reels. Ah, logo o segundo? Aham. Nossa. Era fazendo o quê? Você lembra? Era um antes e depois do meu corpo. Porque eu sempre fui muito miudinha, tipo, não tinha nada de perna. E aí eu comecei a treinar a crose e aí eu ganhei um pouco de massa. E aí era um antes e depois que eu tinha visto e copiei de uma menina lá e aí deu certo. E aí chegou uma galera com isso, né? E daí foi fácil pra você manter a audiência desse público que chegou no início? Esse sim. Porque chegou um público bom, né? Uhum. Agora, quando viralizou de subir pros 100 mil, que subiu lá e bati 100 mil seguidores, 120, como viralizou dois vídeos de mobilidade, era eu fazendo, tipo, uma abertura e isso e aquilo. Cara, vocês não têm ideia do tanto de homem que entrou no meu perfil. Então, o perfil que era 80% feminino foi pra 30% feminino. Meu Deus. Porque entrou muito homem. E isso foi uma coisa muito ruim e pra você ver, né? Porque as marcas, elas ligam pros seguidores. Sim. Mas, pô, a maior parte desses seguidores não eram qualificados. Uhum. Só que as marcas, tipo, olhavam pro número de seguidores e, pô, por isso que, enfim. Então, a gente passou um ano e meio, quase dois anos, trabalhando muito em cima disso pra inverter. Então, hoje a gente inverteu de novo. Conseguiu. Tem mais de 70% de mulheres, só que foi quase dois anos pra conseguir mudar. Porque aí, bloqueando o homem, removendo o homem de seguidor, fazendo conteúdo mais feminino e em tudo isso vem uma transformação muito grande minha como pessoa. Porque eu comecei com 18 anos. Super novinha. E, tipo, hoje, tá, beleza. Eu tenho 22. Só que a gente, eu acho que é um período que a gente muda muito. Uhum. Muita opinião. Então, aí eu comecei a namorar. Aí, hoje, tipo, eu tô noiva, eu tô morando com o meu noivo. Então, tudo muda, sabe? E, justamente, por toda essa mudança, só o CrossFit não fazia mais tanto sentido. E aí, a gente começou, aí a Andressa entrou pra trabalhar comigo em 2023. E aí, a gente começou a mudar um pouco as ideias. Falou, cara, se a gente seguir só no nicho do CrossFit, não tem pra onde a gente crescer. Uhum. Então, vamos mudar pro nicho fitness mulher, entendeu? Uhum. Então, a gente começou a mudar um pouco também o conteúdo. E aí, essa parte de mudança, também veio um desenvolvimento pessoal muito grande. Então, também não fazia mais sentido ficar fazendo vídeo de identificação. Porque eu já não gostava mais disso, não me representava. Então, hoje, eu ainda tenho um pouco, não que eu me sinto perdida, mas eu ainda passo por essas mudanças de entender pra qual caminho eu vou seguir. Uhum. Porque eu... Uma coisa que mudou muito foi quando a Andressa perguntou pra mim, falou, tá, que marca que quando você fechar uma parceria, você vai falar, pronto, venci na vida. E aí, eu falei, cara, não tem. Porque se uma marca super grande me chamar hoje, por exemplo... Ai, não vou falar aqui, Bama. Mas se uma marca muito grande me chamar, às vezes ela não... Ela pode ser muito grande, mas ela não faz sentido pra minha vida agora. E, às vezes, é uma publicidade. Dentro da marca tem tanta gente que, às vezes, você é só mais um influenciador ali. Principalmente quando fala de marca grande. Então... Nessa conversa, a gente chegou à conclusão que o que me faria realizada seria Poxa, fui chamada pra um evento grande de alguém que eu acho referência ou... Não sei se você conhece, tipo, Ícaro de Carvalho. Sim. Ah, fui chamada pra dar uma aula no Novo Mercado sobre marketing de influência. Porra, aí eu me sentiria muito realizada. Entendi. Então, a gente viu que não era só fazer os vídeos de identificação e chegar na galera e número do seguidor. E mesmo que... Tem como você crescer muito rápido? Só que a gente falou, cara, não, é esse caminho que a gente quer seguir, sabe? E aí, por isso que a gente acabou mudando o conteúdo e vai mudando aos poucos. Você não acha muito difícil gravar o teu dia-a-dia? Sei lá, eu penso por mim, assim, eu não ia ter paciência e talvez o que eu mais penso, assim, é conteúdo pra todos esses dias, gravar minha vida, assim, porque eu acho minha vida muito parada, sabe? Mesma coisa todo dia. Mas a minha também é. Só que você faz ficar legal. Você que dá graça. Exatamente, eu posso aparecer falando, gente, tô tomando café, eu vou falar, gente do céu, que café gostoso! Tá aqui, não dá pra mentir, né? Quando você não tá legal, você não tá legal. Mas, no fim das contas, todo mundo tem uma rotina normal. Tanto que eu falei, vou gravar hoje o vlog pro YouTube que a gente tava conversando antes, porque é um dia que, ah, vou no podcast, as meninas vão lá em casa fazer janta, mas tem dias que é. Eu acordo, faço as minhas coisas em casa, vou treinar, volto, edito uns vídeos, gravo umas coisas, fico nessa ali durante o dia, posto stories, aí chega no final do dia, eu faço uma janta, pego e vou dormir, tipo. Você tem algum planejamento de rede social? Tipo, ah, segunda-feira tem que postar isso, terça-feira isso. A gente já tentou fazer isso uma vez, de programar, tipo, toda segunda-feira a gente vai postar uma dica, toda terça algo sobre alimentação, toda quarta sobre treino, só que não dá, porque eu sou muito, tipo, cara, o negócio tem que, batendo na minha porta, tem que fazer, entendeu? É, do momento, mas espantando também, né? Exatamente, aí eu vou ficar pensando no conteúdo, vai chegar no dia, eu nem vou estar com clima pra gravar aquele conteúdo, aí toda quinta era identificação, mas na quinta-feira eu não queria fazer identificação, e aí no domingo surgiu uma trend de identificação que seria muito legal fazer, aí eu nem ia esperar até quinta pra postar, então hoje é muito mais o que dá na telha, assim, e a Andressa fala. É, é muito variável também, né? Tipo, às vezes uma coisa bombou na quinta, na outra semana já não vale mais. Mas você, tá, e questão de rios também você não faz, tipo, pra deixar meio que guardado pra ir postando? Fez hoje, edita hoje, posta hoje, no máximo amanhã? Muito difícil eu ter guardado assim, muito difícil, porque, às vezes quando eu gravo uma receita, teve um dia que eu fui lá e eu acabei fazendo hambúrguer e sei lá o que pra semana, e aí eu acabei gravando e deixei um guardado e no outro dia eu postei, mas mesmo assim parece que me incomoda, sabe? Eu gosto de fazer muito na hora, então, hoje, por exemplo, eu fui treinar às nove, oito e meia eu tava gravando no Arrume-se Comigo, só que era muito cedo pra postar, aí eu editei no Uber e quando eu cheguei em casa depois do treino eu postei. Porque é mais legal pra quem assiste também ver um negócio ali mais na hora, pelo menos eu acho, né? Tipo, ver o vídeo que você postou hoje com a roupa que você tá usando nos stories, né? É. É uma coisa que me incomoda um pouco quando vai fazer publicidade que quando você começa a levar o negócio mais a sério, você entra em contato com as marcas e aí precisa de um briefing, aí você precisa enviar o roteiro pra aprovação, aí devolve, aí você manda o vídeo pra aprovação, aí devolve, aí ajusta, Então, às vezes, você precisa fazer isso uma semana antes. E aí eu já... Eu e o Andressa, a gente já conversa, a gente fala, cara, vamos pelo menos usar a mesma roupa no dia. Então, teve até vezes que a gente falou... Eu já falei pra... pra uma moça, falei, tá, eu posso refazer esse vídeo falando exatamente as mesmas coisas, só que gravar no dia. Porque eu gosto muito de fazer no dia, tipo, de gravar o story e já postar. Eu não gosto de, tipo, ah, tá gravado aqui já, só vou pegar lá e vou postar e vou... E nem tô fazendo aquilo. Aí, às vezes, eu faço isso, eu pergunto se eu posso, mas... E as marcas pedem pra ver o material antes? Ou eles confiam em você, assim? Depende da marca. As que já trabalham comigo hoje, não pedem, porque já sabem o trabalho que eu faço e tal. Mas quando é uma marca grande, que nunca teve contato e que vem por agência, às vezes, aí precisa. Ai, que legal. E como que é a sua relação com as suas seguidoras? Que eu vi você bem engajada, né? Com elas. Ah, eu... Eu não sou... Deixa eu pensar. Vocês conversam bastante, respondem muito direct? Respondo. Tô o dia inteiro lá, no direct. Interagem bastante com elas. Não consigo responder todo mundo, mas eu tô sempre respondendo. E... É que eu não consigo fingir um negócio. Então, se eu não tô afim de responder, às vezes, eu não vou responder. Ou quando... Eu sei que tá todo mundo falando a mesma coisa, mas às vezes, eu não quero responder. Mas aí, quando eu quero, eu vou lá, eu mando o áudio, eu mando o vídeo, eu... Então, eu não forço nada. E eu não vou pegar e mandar mensagem bonitinha com um monte de emoji só porque... Não, cara. Eu respondo do meu jeito. Do mesmo jeito que eu responderia você ou a Andressa ou o meu namorado. Super acessível. Tá, e a gente falou de seguidor. E você tem hate? Pior que não. Não? O que me incomoda. Eu acho que eu deveria ter. Você não tá incomodando ninguém porque você não tá chamando atenção. Foi uma coisa que eu falei pro Gasparovic a vez que ele veio no programa e ele falou que tem hater. Vai, então... Eu acho que eu tô... Eu acho que tá lá pra eu precisar ter um feito. Tem que precisar falar umas verdades lá nesse Instagram. Não, mas acho que é porque... Não sei se às vezes por eu ser tão... Transparente, assim... Não sei se a galera também espera. Ah, um dia ela vai falar uma bosta. Porque eu falo umas coisas, assim... Não sou a dispor tanta opinião até porque eu não tenho muito jeito pra falar as coisas. Eu sou muito, tipo... Muito direta, assim. E aí, às vezes, as pessoas vão interpretar de uma forma que... Não, é porque eu não tenho jeito pra falar. Mas aos poucos, eu acho que mesmo que algumas opiniões eu não tenha dado, as pessoas já sabem que eu tenho esse tipo de opinião por conta da minha rotina, da minha vida, do que eu posto. Mas não, não tem hater. Às vezes aparece um ou outro lá que fala umas coisas, mas não tem, tipo, um hater, assim, assíduo que tá ali, ó, toda semana. Todo vídeo ele... Não, não tenho. Realmente, copiando todos os conteúdos. E além da... Além disso, lá no Instagram, você tem uma frase que você usa sempre que é esse 1% mais gostosa. Uhum. Tipo, surgiu de alguém ou você que criou, pegou... A capinha dela é ali, ó, 1% mais gostosa. Não, é... Aconteceu porque todo mundo postava 1% melhor todo dia, 1%, né? Aí eu não ia copiar 1% melhor todo dia. Aí eu tava nessa da musculação, de treinar glúteos, aí eu falei, ah, 1% mais gostosa. E aí ficou, mas é só porque foi repetindo mesmo. Uhum. E aí por isso que eu sempre tento postar, porque acabo esquecendo. Entendi. É, as pessoas vão pegando, é tipo um bordão, né? É, tipo, uma coisa sua, assim. É uma coisa que dá pra galera usar mesmo sem gostar tanto de mim, por exemplo. Uhum. Viu, achou legal e posta. Uhum. Porque aí também tem o negócio do pire, né? Que ficou pire look, pire isso, pire aquilo. Porque eu falava que eu usava roupa de pireguete, tipo shorts curtinho, pra treinar, e aí virou tipo de pire, pra não falar pireguete, né? Uhum. E aí quem tá há mais tempo, às vezes me chama de pire, fala que pire seguidora, tanto que a gente fez até uma garrafinha personalizada da GolCase, pire seguidora, pra mandar pra alguma aí esse mês. Mas, já não, a gente não fala mais tanto. Uhum. Mas existe, tipo, quem tá há mais tempo me chama, fala, ô pire, isso é aquilo, luta naná. As seguidoras raízes. Sim. E você tem parceria com marca, né? Eu vi que você tem de roupa. Sim. Qual é a marca? A InMovie. E como que surgiu essa parceria de vocês? A InMovie me chamou no direct, e eu olhei, olhei um pouco, olhei as fotos, falei, ah, nem gostei tanto, e eu não respondi. E aí uma outra influenciadora aceitou os recebidos deles, e aí a InMovie chamou, falou, meu, você tem contato com a Ju, a gente quer muito enviar um negócio pra ela, porque na época eu tava bombando, tipo, foi bem na época que eu tinha acabado de bater 100 mil e tava crescendo e crescendo, e aí ela, essa outra influenciadora mandou mensagem, falou, Ju, pediram pra passar seu contato, posso? Falei, tá, passa, né? Eles quiseram, aí eles mandaram mensagem, e na época eu nunca tinha nem cobrado pra abrir um recebido nos stories. Aí como eles mandaram, eu falei, ah, vou cobrar, né? Já que estamos aqui. Elas sabem disso. Como que você calcula pra cobrar isso, gente? Eu fico chocada, eu fico... Aí eu falei, tá, vou cobrar 400 reais. Eu falei pra ela, eu cobro 400 reais pra abrir o recebido, usar e dar a minha opinião. Falei, eu vou ser 100% sincera. Aí ela falou, tá bom. Nossa, que nervoso. Aí ela me mandou, e por incrível que pareça, eu amei a roupa. E aí a gente começou a conversar. E aí desde o começo elas queriam, não, vamos fazer alguma coisa. A gente quer que você seja exclusiva da marca. E a gente até sentou e conversou, eu falei, gente, eu gosto muito das roupas de vocês, só que vocês não têm ainda uma quantidade muito grande de roupa. Pra eu tirar todas as que eu tenho no meu armário e ficar só com vocês. E aí depois de um ano, mais ou menos, um ano? Não lembro. Um seis meses. Aí elas começaram a fazer lançamento toda semana. E aí a gente sentou, falou, não, vamos lançar uma collab de roupas, né, com o meu nome, e aí eu vou virar exclusiva da marca. E aí no... Elas me mandaram em agosto de 2022. Em setembro de 2023, aí eu virei embaixadora da marca. E em agosto de 2023, a gente lançou as minhas peças de roupa. Caraca. E aí, tipo assim, hoje eu só uso eles, eu amo eles, e, meu, eu tinha ignorado eles no direct. Mas aí tudo aconteceu como tinha que acontecer, e hoje é maravilhoso. É uma das minhas, acho que é a minha maior empresa hoje no sentido de, tipo, eu me doar pra trabalhar, eu... o retorno, tudo. E foi... Tá. E como é que você calcula, tipo assim, o quanto você consegue dar de retorno pra essas empresas que... É por conta, sei lá, do teu... Você colocou hoje lá nos stories, tinha até um... um cupom de desconto e tudo mais. É pelo cupom que eles calculam esse retorno? Vocês... Eles te passam essa informação? Sim. É que dá pra trabalhar de várias formas com uma empresa, né? Então, ela pode me pagar por um serviço do tipo, ah, uma sequência de stories, um reels, um... Enfim. Ou ela pode me pagar um comissionamento, ou ela pode pagar por um fixo e um comissionamento, tipo um fixo por eu usar só aquela marca e tal. Então, funciona mais ou menos assim. Vai depender das empresas. Hoje, as que eu tô sempre junto, a maioria delas é tudo por cupom. Então, eu sou comissionada em cima das vendas. Entendi. E aí, isso varia de cada empresa, né? O quanto que paga, o quanto paga, enfim. Além dela, da Inmove, tem alguma outra empresa que você tem parceria de algum outro produto? Sem ser roupa? É muito. Mas, tá, mas daí é... Pra entender, é contrato fechado ou são trabalhos meio que avulsos, assim, que você faz? A maior parte das empresas que eu tenho é contrato fechado. Tipo assim, eu tenho exclusividade com a Inmove, eu trabalho com a Dux também, que é de suplementação. Eu não tenho exclusividade com eles, mas ao mesmo tempo não faz sentido pra mim eu divulgar a Dux e divulgar uma outra marca de suplemento. Porque, meu, eu tô ali com eles. Não faz sentido de eu ter duas coisas do mesmo nicho, sabe? Aí tem... Não tenho com algumas outras, não é tipo assim... Ah, meu Deus, eu nunca vou abrir um recebido de uma marca que tá... Não tem isso, sabe? Mas depende muito de cada empresa. Hoje, as que eu tenho cupom e que eu divulgo ali sempre é porque a gente tem mais afinidade. Eu tô sempre, eu conto com elas todos os meses, eu produzo conteúdo pra elas todos os meses. e aí esporadicamente vem alguma empresa de fora, a gente testa os produtos, vê se a gente quer fazer e aí faz uma ação específica do produto. Das panelas que eu fiz, por exemplo, foi assim, eles mandaram as panelas, eu testei, gostei, beleza, então vamos fechar um serviço. Ah tá, duas sequências de stories, tal e tal dia, e aí faz e boa, e aí eles renovaram pra esse mês. Mas não é igual a parceria que eu tenho com a iMovie, por exemplo. É, iMovie, então, eu não recebo o comissionamento dessas panelas, mas eles me pagam pela divulgação. Caraca, que lindo. E o YouTube, tipo, o YouTube também agora, né, você começa a meio que ganhar pelos cortes ali, né, pelos... Ai, eu não faço nem ideia, eu falei pra vocês que eu tô começando agora porque eu tô começando agora, eu não faço nem ideia. É que na verdade, você já tinha canal no YouTube ou você vai criar agora? Não, já tinha. Já tinha, mas não tava alimentando. de vez em nunca, tipo de shorts. É, porque na verdade o YouTube tem a burocracia dele também pra dar retorno. É, é muita coisinha, Eu até pesquisei, parece que tem que ter um X. É, mil inscritos. Até onde eu sei, né, pelo menos, há mil inscritos. Aí eu acho que é quatro milhões de horas assistidas nos shorts. Quê? É, quatro milhões? Quatro mil? Quatro alguma coisa. Quatro mil, e daí tem um, aí tem mais, acho que quatro mil de horas de vídeo longo. Gente. E daí assim vai indo. Tem a aba de monetização lá que tem todos, aí conforme você vai preenchendo, eles vão dando ok. Até chegar no último. Mas você viu, é difícil influencer, gente, pelo amor de Deus, tantas coisas tem que calcular. Acho que não é tudo mais difícil. as pessoas acham que é fácil porque não fazem, entendeu? Mas é que assim, a gente não vai comparar o nosso trabalho, até o de vocês, vocês trabalham em um escritório, né? Com o cara que tá batendo uma laje. A gente não vai comparar o negócio. Sim. Mas da mesma forma, o trabalho de vocês não é fácil. Atendente de balcão, você atendente de balcão também não é fácil. Sem conhecedor, também não é fácil. Você pode olhar e falar, é fácil pra atendente de balcão só colocar o pão no pacote, fechar e tal, e mandar pro cliente. É só porque a gente não faz. Sim. Fazer vídeo, editar vídeo, ter esse negócio com a empresa, é muito mais tranquilo do que muitos trabalhos, mas não quer dizer que, não significa que seja fácil. Sim. Ah, eu não sei. Se não, todo mundo faria. É isso. É porque a mídia que a internet tem umas horas que ela vira essa terra sem lei. Então, não sei, eu teria muito mais receio, talvez, de trabalhar como influencer. Que aí, pô, você tá aberto a receber muita coisa. É, pra você estar na internet, você tem que estar com a cabeça muito boa. É. Tipo, porque você tá sujeito a receber crítica e tudo mais. Então, assim, tem que gostar do negócio. Se não... Você faz terapia? Mas tem que gostar de boas. É que você não vai receber... Mas é porque eu não tenho hater. Não, mas... Mas se cobra muito em relação, tipo, meu Deus, eu vivo disso, então eu tenho que estar ali disposta e postar, e engajar. É porque eu gosto de compartilhar, eu gosto de falar. Ainda mais agora que eu tô sozinha em casa, porque eu tô morando com o Gustavo e ele trabalha fora. Meu, eu quero falar, entendeu? Então eu falo com as pessoas, porque eu gosto de falar. Mas, assim, eu não tenho hater, mas, às vezes, eu não tenho muita paciência também. Às vezes... Acontece, gente. Eu postei no story ali. O primeiro hater que aparecer nunca mais vai aparecer, porque ela vai... Não, eu debocho sempre. E outra vai bloqueando também. Ah, não. Já me falaram, já falaram que eu sou solteira e frustrada, que eu sou uma hippie. Mas a gente zoa, entendeu? Sim. Porque eu não fico puto, porque não é verdade. Mas a gente zoa. Mas, por exemplo, pra mim, precisa de muita paciência, porque as pessoas, elas são muito preguiçosas, às vezes, né? Às vezes eu coloco no story, assim, gente, o nome do negócio é isso, eu comprei em tal lugar. Aí responde, aonde você comprou? Nossa, que... No mesmo story. Aí eu fico, tipo... Ah, não. Tem que ter muita paciência. Aí essa semana, eu até postei a roupa de cama que eu comprei, aí pediram o link. Aí eu postei, gente, é essa aqui, tirei um print, coloquei, o nome é roupa de cama tal, tal, tal. É só pesquisar no Google. Porque as pessoas não dão o trabalho de colocar no Google as coisas e pesquisar. Querem tudo pronto. Mas é, sempre tem. Ah, e me manda o link. O tempo de mandar o link, a pessoa já podia ter pesquisado, tipo, o nome do negócio na internet. Aí ela fica esperando que eu vá responder. Ai, sou cúbio. Tá, essa parte de vídeo, você se critica muito quando você vai, tipo, reassistir pra editar? Ou você é super tranquila em relação a gente, tipo, ah... Não. Ah, se o negócio tá mal feito, eu não vou postar. Tipo, eu não tenho pavor daquele negócio quando você vai postar, às vezes você tá dublando alguma coisa e tá tudo fora, assim, a dublagem com a boca. Não, pelo amor de Deus, eu vou regravar até ficar certo. Mas, no geral, assim, se você for super perfeccionista, você não faz nada. Então, às vezes, um vídeo não tá lá, aquelas coisas, mas, cara, é volume, entendeu? Você tem que fazer. Vamos falar sobre agora, tipo, fora academia. Tá, você faz academia além do cross agora. Aham. Tipo, você começou a gostar de musculação. Sim, tem dois anos que eu tô na musculação também. Pra quem não gostava... E como que você divide o cross e a academia? Tipo, dias da semana e tudo mais. Eu faço musculação na segunda e na quarta. Na terça, quinta, sexta e sábado eu vou no cross. E no domingo, às vezes a gente corre... Quinta, sexta e sábado, três dias seguidos no cross. Sim. Mas antes eu fazia seis vezes seguidas o cross. Agora eu mesco com a musculação, né? Nossa, gente, cross eu acho loucura demais. Não sei se vai. Ah, eu vi que você tava numa corrida. Essa semana não tava? Ah, sim. Nó nas cataratas. Cataratas? A gente vai correr lá nas cataratas. Foi a tua primeira? Aham. E aí, gostou? Gostei. Os corridas vão me matar porque eu não saí de lá falando assim, ai, eu amei correr. Não, foi legal. Ah, foi a primeira vez, né? É, mas é que, tipo, quando você... Nossa, mas você correu quantos quilômetros? 21? Oito, né? Ah. Pelo amor de Deus. Sei lá, mas pra primeira corrida oito também é bastante. Ah, é que ela tem o condicionamento físico, né? Ela já tá preparada. Não, não, tipo, a gente correu algumas vezes pra correr oito lá. Tá, entendi. Mas foi a primeira vez que eu corri oito. Já foi preparada já. Nossa, gente, mas... Mas, assim, foi legal, mas não sair de lá falando meu Deus, ano que vem eu quero estar aqui correndo 21. Ou, sei lá, amei muito correr. Não, foi legal, mas não amei. Não foi uma área que você trocaria, tipo, o cross pela corrida. Não. A gente corre um pouco no cross, mas não foi... Tipo assim, não passa na minha cabeça que um dia eu vou... Ai, não tô muito bem, tô estressada, vou sair pra correr na rua. Não. Eu prefiro ir pra academia ou ir pro cross. Tá. Mas pode ser que eu pegue gosto com o tema. Desconta tudo lá, né? É. Academia. O que você ia perguntar? Fora academia? Ah, o que você faz? Tipo, quais são os seus hobbies, assim, fora academia, gravações? O que você gosta de fazer? Além dos seus bichos? Nossa, mas aí você acabou com a minha vida inteira, já. Mas é isso. Cadê minha escola? Os bichos. E os bichos. É, porque a gente tava cortando antes, né? Que a gente não... Talvez tem gente que não sabe, mas você tem uma coleção de bichos, né? Na casa da minha mãe, agora, a coleção ficou lá. Coleção de bichos. Na minha casa, eu tenho só três. Você foi pra veterinária por conta disso também, ou coincidiu? Ah, eu sempre gostei. E aí, a gente sempre teve muito animal e eu gostava muito. Mas, assim, não significa que eu não faria outras faculdades. Eu super faria. Várias faculdades. Mas também não faria. Mas, tipo, eu super faria medicina, eu super faria engenharia química, eu super faria gastronomia. Óbvio. Ela vai indo. Ela vai indo, gente. Ela vai deixar ela. Eu tinha, assim, uma... Não sonho, assim. Eu tinha uma vontade de poder, sei lá, fazer uma profissão a cada dois meses, sabe? Ficar dois meses sendo, tipo, enfermeira. Ah, se você não precisasse fazer faculdade, sim. Aí, passa, assim, dois meses sendo bombeiro, sabe? Acompanha os dias. Pra, tipo, ver como é que é. Um estágio da vida. É. Eu acho que eu ia gostar. E como que nasceu esses bichos, assim, tipo... Você foi pegando? Como? Foi adotando? Foi resgatando? Foi aparecendo? A minha mãe sempre gostou de bicho. E aí, na minha primeira casa, a gente tinha um gato e depois teve outro gato e depois teve cachorro. Aí, um dia, minha mãe, a gente foi na feira, a gente voltou com um ganso. E aí, era tipo assim. Foi na feira, ganso. Aí, a gente chegou, a gente teve coelho, peixe e tal, mas foi, tipo, a minha mãe. Sempre foi levando pra casa e eu gostava também. E aí, a gente chegou a ter 21 animais na minha primeira casa. Aí, beleza. A gente foi pra segunda, a gente tinha, acho que, só uns sete gatos, assim. E mais dois cachorros. E mais duas erelas. Meu Deus. Tá, é bastante. Mas é que aí, tipo, as pessoas, a minha mãe sempre ajudou, sempre gostou também. E aí, as pessoas deixavam, tipo, na porta da nossa casa, deixavam na porta da panificadora porque sabia que minha mãe cuidava. Sabia que pegava. É igual quando aparece que a gente resgata um bichinho lá em casa. A gente posta pra doar, ninguém adota. Porque olha e fala assim, ah, essa aí, se não doar, ela vai ficar. Que é o que acontece. A história é assim, tá? Aí, por isso que a gente tava com 17 gatos, Eu acho que ela só não pegou um ganso ainda porque ainda não apareceu na porta da casa dela porque se aparecer, ela pega. Aí você foi na feirinha, tem. O brigadeiro antes tinha, acho que agora não tem mais. É, eu acho que agora não tem mais. Mas eu também sou louca dos bichos, pô. Na casa dos meus pais tem 10 gatos agora. Aí a gente já, na chácara, tá com 8 cachorros. Na minha casa eu tenho 4 gatos, 4 cachorros. Mas você tinha galinha também. Já tinha duas tartarugas, tem galinha, tem coelho. É. Não, acho que esses assim até que são mais fáceis de cuidar. É, pois é. Agora um ganso, uma arara. Não, mas o que dá trabalho pra cuidar mesmo é as macacas. Meu Deus. Mais muita sujeira? Sim. Meu Deus, você tem que colher esperto. Você tem que estar sempre ligado. Você deve comer pra caramba também. Os furão, eles são de boa, mas eu falo, se você quer ter um furão, tenha tipo só o furão. Nossa, eu vejo uns vídeos de furão no TikTok, eu acho uma graça. Dá vontade. Eles são muito fofinhos. É muito legal, mas tipo, tenha só ele. Vai ter o macaco, tenha só o macaco. Não tem igual a minha mãe, o furão, o macaco, o gato, o cachorro, a galinha. Tá, e quando tipo assim vai toda a família viajar? Aí tem a Ju. Não, mas tipo, todo mundo. Quando eu fui, aí a Tata cuida. A pessoa que fica lá com a casa. Mas é que a última vez que foi todo mundo viajar, a gente tinha duas macacas só. E aí a Tata ficou cuidando dos outros e as macacas foram pra casa da minha professora, que também tem uma macaca. Gente, eu não sabia que macaca era tão comum assim. Não é comum. Não é comum, amiga. É só no meio ali. É só no meio de quem tem macaca. Uma bolha. Tá, tá, tá. É a bolha dos macacacacos. A bolha de quem tem é coisa. Entendi. Tá, mas não tem mais nada além dos bichos, do cross. Tipo assim, Eu gosto de cozinhar. Tá. Eu gosto muito de dormir. Tá, então por isso no seu tempo você dorme às vezes. O quê? É o que ela falou que a vida dela era só isso, só bicho. Ah, que ela gosta de dormir. Não, tipo assim, no sábado à tarde eu já treinei de manhã, já almocei. Eu vou dormir depois do almoço, né? Vamos ver a parte da cozinha. Você gosta de cozinhar as comidas fitness? Não, tudo. Principalmente confeitaria. Você podia fazer um quadro no YouTube. Faz um quadro no YouTube de comida fitness. Ai, Andressa. A Andressa, ela tem, ela é coitada, ela sofre comigo. Nossa, ela é muito bom. Porque ela solta as ideias, aí eu fingi demência, porque eu não quero fazer na hora. Não, não, não fingi demência, não. E eu falo, Andressa, e se a gente fizer tal coisa? Aí ela, eu já te falei pra gente fazer isso. Faz mesmo. Mas eu super faria as receitas se você fizesse. A sua cozinha era instagramável, assim, na tua casa? Então pronto. Muito. Não precisa nem sair de casa. Só bota as câmeras ali. Eu tenho que ter uma máquina de lavagem que eu vi nos stories dela. Eu me rodei agora. Tô com a casa. Abre uma caixinha de perguntas. É a melhor coisa pra você que vai fazer vídeo de comida se você só termina de coisar, porque a pior parte de fazer comida é a louça, né? Você coloca na sua máquina ali. Abre uma caixinha de perguntas no Instagram, perguntando o que é que ensine de fitness. Aí você vai, pega a receita, testa antes de gravar, né? Pra ver se vai dar bom. Eu não sou fã das receitinhas fitness, essas coisas. Eu gosto de receita, tipo... Gostosa. Se for um fitness, um arroz, feijão e carne, entendeu? Ah, faz umas mais gourmet e pronto. Ah, e você tem uma nutre também, né? Que te acompanha. Aham. Mas eu não sigo, assim, 100%. Ela faz a minha dieta, aí eu vou lá no consultório dela, aí eu falo, não, agora... Agora eu vou seguir 100%, hein? Aí eu chego em casa, eu tô fazendo toda a alimentação intuitiva. Aí ela só finge que ela tá de acordo, mas ela, no fundo, ela deve ficar, meu Deus, cara, essa menina toda vez fala que vai fazer e não faz. É, eu vi o negócio de vocês estarem falando sobre 80-20, uma coisa assim, hoje, né? É, é porque eu... Eu tenho... Eu posso comer bastante. Meu metabolismo, minha genética permite que eu coma bastante. Então não tem problema eu dar umas escapadinhas do jeito que eu faço, entendeu? Sim. Então, por isso que não tem problema pra mim não seguir 100% que a minha nutri passa. Eu posso substituir ali as coisas, mas aí a galera olha e acha, tipo, primeiro que acha que eu faço 100%, que eu não faço, e aí você não quer fazer igual, e aí não tem resultado. Por isso que ela fala, se alguém for seguir a sua dieta, vai engordar. É que, na verdade, você tá há muito tempo já, né? Sim, e aí eu também treino sete vezes na semana, oito vezes na semana, aí a pessoa treina três vezes na semana, três vezes é 20 minutos de caminhada, e aí quer comer a mesma coisa. Mas o povo também tem um pensamento, ou come um monte, ou também não come nada, né? É que também a internet rodar essa mascarada, porque as pessoas só olham aquilo e acham que a tua vida é só aquilo ali, né? Tipo, às vezes você segue certinho a dieta, 24, sei lá, dos 24 horas do dia, 18, aí naquelas últimas ali você meio que errou, e só gravou essa parte, o pessoal acha que você come só isso, mas na verdade você seguiu todo o resto do dia, né? O restante. Então... É que a galera olha e, tipo assim... Idealiza uma coisa que... Não, e pensa uma coisa que eu não mostrei. E tira uma conclusão de algo que eu não falei. Então, na cabeça das pessoas eu sigo 100% a dieta, mas eu nunca falei que eu sigo 100% a dieta. Muito pelo contrário, eu sempre falo que não. Só que aí as pessoas olham e elas criam isso na cabeça delas. E isso com tudo. E isso com a vida, sei lá, da Virgínia, com a Boca Rosa, com todo mundo. E aí acha que é perfeito, mas esquece que no fim das contas vai chegar, tipo, em casa no fim do dia e vai quebrar o palco com o Zé Felipe, sei lá, eu. Entendeu? Porque todo mundo faz isso. Exatamente. Eu nunca mostro o Gustavo, aí quando eu mostro o Gustavo a gente tá onde? Num casamento, assim, apaixonado, tirando foto. Não parece que hoje de manhã eu tava reclamando que eu uso muita colher. Aí você demora muito pra mostrar de novo, acho que terminaram. Aí já começa a criar umas fiques na cabeça. É por isso que eu falo, é difícil essa área, porque você tem que se entregar muito. Principalmente quando você tem muita gente engajada ali, né, também. Ah, mas a gente vai pegando o jeitinho da coisa. Ah, tem que ter gente que goste, né? Uhum. E o teu marido, ele faz o quê? Ele trabalha com internet também? Nada a ver? Não. Viajei. Ele é total low profile. Ah. Ele é formado em administração, mas ele também tá se formando em educação física agora. Ele trabalha como personal. Nossa, juntou muito, né? Juntou muito. Exato. Leva ele pro mundo do Facebook também na internet. Já pensou? Ah, difícil. Faz vídeo pro YouTube de casal. Casal que treina junto, cresce junto. É um parto convencer ele pra gravar um vídeo. A gente queria... Nossa, mas é que é bom, assim, até ter um equilíbrio. Imagina se os dois fossem muito loucos. Os dois na internet. Aí, tipo, a vida ia ser muito exposta, porque pelo menos o meu relacionamento não é exposto. E pro Gustavo, que é low profile, pra ele já é muito exposto. E eu fico, tipo, meu, não é nada. Mas ele lida de boa, assim, com a questão de você trabalhar com a internet e tudo mais. ter um monte de homens de seguir, tipo... Ah, não, isso não. Ele não tem problema. Não, seu velho. Os caras mandavam umas coisas nada a ver, mas, tipo, assim... Só ignorar. Sim, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou falar pro cara, nossa, sim, te quero, maravilhoso. Não sei nem quem é o cara. É sempre aqueles véio... Entendeu? Não tem. Outra ideia pro YouTube. Vai anotando aí. Pega o caderninho. O react das mensagens que recebe no direct. Gostei, gostei. Vamos reagir e responder aqui. Ah, mas agora não chega muito. Resgatando, indo lá pra baixo. Nossa, nem tem como. Você falou que gosta de cozinhar a parte de confeitaria. É por causa da panificadora dos seus pais? Ah, eu acho que sim. A minha família cozinha muito, né? Minha mãe, meu pai, então... Meu pai não... Meu pai faz mais comida salgada e meu pai é todo, tipo assim, Masterchefzinho. Ele vai seguir a receita certinho. Ele vai comprar um ingrediente diferente. A minha mãe é comida da vida real. Existe a receita... Ela nunca nem viu receita. Ela cria da cabeça dela. Ah, é? Tudo. Em casa é assim também. E tipo assim, aquela que vai fazendo, já vai lavando a louça, vai... E faz almoço em 20 minutos. Meu pai não. Ele gosta de ficar duas horas cozinhando. Então eu peguei um pouquinho de cada, mas eu sempre fiz muita parte de confeitaria e sim, já trabalhei na confeitaria lá da padaria. Mas eu gostava. Tanto que eu falava que eu ia ter uma confeitaria um dia, tipo, por hobby, assim. Não sei se eu vou ter. Mas eu já... Já foi uma ideia. Foram uns 5 anos aí. Quem sabe um dia, mas eu gosto de fazer. Mas você gosta de fazer bolo, esse bolo enfeitado, aquelas coisas bonitas. Não, 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 não. Não essas coisas de enfeitar aí, não. Mas... Essa deixa pro teu pai, daí. Não, eu deixo pra padaria, a gente encolvendo lá. Mas é que dá muito trabalho, você precisa de muita coisa. E aí, como eu tenho um pezinho na minha mãe ali também, ah, vou fazer, vou fazer um cheesecake, vou fazer um bolo, vou fazer uma torta, vou fazer... Mas não vou decorar um bolo. Já comprei um curso de bolo, inclusive. Deve ter vencido. Final do ano passado e eu não fiz o curso inteiro. Ah, isso é bom. Mas tá tudo bem. Você tem hobbies, assim. É verdade. Pô, comprar um curso de bolo não é uma coisa muito comum. É, eu só não fiz ele, mas eu comprei. Eu fiz metade, fiz só uma parte dele. Tá, mas é tipo assim, você faz os bolos e, ou, enfim, as suas comidas só pra, tipo, quem tá na sua casa. Você, tipo, distribui. Tipo, ah, experimenta aqui meu bolo e você leva um pedaço. Não, eu dou pra minha vizinha, chamo minha mãe pra comer. Gente, eu queria muito pra sua vizinha. Aí, uma época, eu já levei bolo pra Amanda. Já levei bolo pra você? Acho que já. Ah, o dia que ela foi lá em casa eu fiz um bolo pra ela. Ah, tá vendo? Gente. Ah, mas a gente comeu. E quais que, voltando pra parte do influenciador e tal, quais são os seus objetivos a longo prazo? Tem alguma... A gente tava falando no início de marca e evento e tudo mais. Tem algum... Alguma marca que você almeja? Algum lugar que você deseja estar a longo prazo? Cara, eu quero crescer muito ainda na internet pra ser mais relevante, né? Em questão de seguidores qualificados, não só o número. eu pretendo continuar sendo útil e não ser só, tipo, ah, um negócio pra você dar risada. Quero ficar rica, né? Importante. A gente trabalha... Eu faço isso porque eu gosto. Eu não ia ficar respondendo um monte no direct se eu só pensasse na grana. Mas eu quero... Eu sempre falei que eu ia ser muito rica. Eu tenho os meus desejos materiais que, enfim, quero, entendeu? Ter dinheiro. Tem uma marca? Mas é que... É tipo, a gente não tem um negócio, assim, de alguma marca. Porque, por exemplo, a Adidas me chamou agora pra ser embaixadora da marca. Cara, pra mim, hoje não faz sentido. Talvez daqui uns anos faça. Mas hoje, pra mim, não faz sentido. Eu parar de usar em Move, que é um negócio que eu uso muito, que eu tenho... Faz... Tem muita minha personalidade pra usar só porque tem nome, sabe? É igual a gente tava falando no carro vindo pra cá, que tem muita gente que faz isso, tipo, divulga marcas pelo dinheiro, pela visibilidade, mas, tipo, nem consomem. Tipo, grava ali o Stories, mas no dia a dia não usa aquilo ali, não faz sentido. Eu consumo tudo, tipo, o negócio tem que entrar na minha rotina. Tanto que, até postei, acho que ontem, que uma marca entrou em contato e aí eles pediram pra fazer uma ação de 60 dias e tal, eles iam pagar, sabe? Cara, eu nunca tinha usado o negócio. Aí a Andressa falou pra eles, ó, infelizmente, tipo, não, porque ela não conhece, mas se vocês quiserem mandar o produto pra ela testar e futuramente a gente achar que é viável, aí beleza. Aí chegou o produto ontem, tipo, eu tô usando. Se entrar na minha rotina e virar um negócio que, nossa, realmente, eu gostei, entrou na minha rotina, aí a gente conversa com eles. Senão, não faz muito sentido, assim. Porque aí eu também não vou mostrar, eu também não vou usar. Então, tudo que, que eu mostro hoje, eu uso muito. Muito mesmo. E por conta dessa, enfim, do Instagram e tudo mais, vocês cobram muito em relação ao seu corpo? Por conta, tipo, agora que você expõe essa rotina fitness e tudo mais, você tem, ah, sei lá, você vai sair, aí você pensa duas vezes, tipo, ah, será que eu como isso aqui realmente? Não? Você é bem de boa. Não, sou tranquila quanto a isso. Às vezes eu penso assim, vou sair num lugar que eu sei que vai ter seguidora lá. Eu vou colocar uma roupa que vai mostrar minhas pernas, né, vai mostrar meus braços, eu quero sair bonita no negócio, não vou colocar uma roupa na larga, mas é só por isso mesmo, mas se não, é bem tranquilo, assim. Porque eu comecei a treinar, não foi com essa pira do tipo, meu Deus, eu quero emagrecer, eu quero ganhar massa, eu quero... Não, eu só comecei a treinar porque, sei lá, tinha que treinar. E aí, depois de uns anos que eu fui entendendo que, ah, você come bem e tal, você vai emagrecer, vai perder gordura, vai ganhar mais massa, e aí virou um negócio natural. Então, pra quem não tinha um objetivo nenhum, qualquer coisa tava bom. Aí, agora que eu já tô muito melhor do que quando eu comecei, sendo que eu nem tinha esse objetivo, então tudo que vier é lucro. Sim. Aí eu só busco, claro, comer cada vez melhor e tal, pra manter uma saúde boa, porque também não é só pelo corpo, né? Mas tem que bater minha bisavó, que tá aí 92 anos e treinando. Toma, pega essa. Então, eu preciso viver até lá. Bater o 100 ali, só pra incomodar. E já teve algum seguidor, assim, que veio falar pra ti, ah, eu, sei lá, comecei a te seguir, sabe esses depoimentos? Tipo, comecei a te seguir, você me influenciou? Nossa, muito? Muita gente já começou a treinar. Deve ser uma motivação, né? eu acho que é muito legal, porque daí você vê que o teu trabalho pelo menos tá realmente influenciando pra uma parte boa. Ah, a gente vê que hoje a galera gosta de mim, me segue, mas muito é pra se inspirar, sabe? às vezes é um pré-treino, tá com pregui de treinar, vai lá, abre os stories, vê que eu fui treinar e aí vai treinar. Então, é mais por uma inspiração mesmo. Eu acho que é por isso que cria um negócio de que, meu Deus, eu como perfeito, eu sigo dieta, né? porque vê como inspiração, pensa que, meu Deus, ela faz tudo, mas não. Sim. A nossa amiga mesmo que tava pedindo pra você vir no programa era uma dessas, que vê os stories treinando e tem que treinar. Nossa, inclusive ela tá bem focadona, né? Tá. Nossa Senhora. E ela posta todos os dias, enfim, o teu bordão ali. Aquela primeira que vocês me falaram. É. É. Nossa, quando eu mandei minha sorte de pele. Ela começou a treinar com a minha personal na época. É, então. E agora ela tá fazendo o cross lá onde eu faço. Ela foi pro cross? Aham. Não tava sabendo dessa. Ela tá treinando acho que duas vezes na semana, seis e meia da tarde. Nossa Senhora. Quando eu falei que deu certo de você vir, pronto. Surtou. Ela é uma querida. Ai, que ansiosa que ela é mesmo. Gente. E voltando pra parte das marcas. Você comentou no início, não sei se você comentou, já tava gravando ou antes, que no início você ia muito na caruda, assim. Nas marcas pra fazer os trabalhos e tudo mais. Hoje você ainda tem alguma marca que você quer muito trabalhar e você já foi depois de ter bombado oferecer o teu trabalho pra eles? Quando eu comecei, eu achava que quando você tipo, sei lá, você tinha 50, 100 mil, 200 mil seguidores, as marcas iam vir assim, tipo, meu Deus, faz trabalho comigo. Não é assim. Você tem que ir atrás da marca. Foi atrás ainda. Algumas vêm atrás, as outras não. Então, hoje a Andressa trabalha comigo e ela que faz essa parte, tipo, de entrar em contato com as marcas, de mandar proposta. E a gente vê o que faz sentido. Mas... Eu falei, acho que hoje não tem uma marca que eu fale, tipo, meu Deus, eu quero muito. Assim, se a Electrolux me chamar, eu vou amar. Se a KitchenAid me chamar, falar, vou te mandar uma batedeira de 2.500 reais pra eu fazer o meu rolo. pra você fazer os seus vídeos no YouTube. Maravilhoso. A gente vai conseguir no YouTube. É isso. O meu foco do YouTube agora vai ser ganhar eletrodomésticos. Pronto. Pra fazer. Eu falei isso. Eu sempre gostei disso. Eu sempre falei, tipo, que depois que a gente sai, assim, de casa, né, que agora saiu de casa também, parece que toda nossa... nossa... nossa foca, assim, vira outra coisa. Tipo, você vai, por exemplo, eu ia no Paraguai, aí eu comprava, tipo assim, coisa de cabelo, perfume, essas tralhas, assim. Agora eu vou lá, chaleira elétrica. Viar que eu sempre gostei muito. Nossa, de aniversário eu ganhava roupa de cama, assim, porque eu sempre gostei dessas coisas, principalmente de cozinha, panela. Minha mãe me dava frigideira de presente. Gente. Porque eu sempre gostei muito dessas coisas. Mas é, eu acho que agora, ó, mas você vê, eu falo, ah, o meu eletrolux da vida, mas é porque essas coisas também já estão no meu dia a dia. Então eu ia gostar por isso, porque são coisas que eu uso. Sim. E que você já sabe, tipo, você com certeza conseguiria trabalhar com a marca, né, porque você já utiliza hoje. Ia ser totalmente orgânico, porque gosto muito. Mas é só porque tá no meu dia a dia ali mesmo. Sim. Tá, agora uma pergunta mais profunda, mais filosófica. Ah, pegou. Como que você vê hoje o sucesso? como que você definiria hoje o sucesso dentro da internet, dentro do mundo fitness? Porque, por exemplo, a gente tava falando dos depoimentos. Eu acho que o sucesso vai muito disso também. Tipo, não somente dos números, mas de você também realmente tá mudando e transmitindo algum valor, alguma coisa que vai agregar pro pessoal, da pessoa. Pra você, como que você define, assim? Eu não sou muito romântica e emotiva com essas coisas, sabe? Eu não sou muito como se fosse carinhosa com esse tipo de coisa. Então, eu não fico pensando, meu Deus, eu quero mudar vidas. Eu quero ser útil pras pessoas. Então, se eu tiver pessoas que tão ali comigo e que eu tô sendo útil de alguma forma pra ela, seja porque ela decidiu comer um pouco melhor, seja porque ela decidiu ir treinar, ou porque ela foi passar um rímel porque ela viu que todo dia eu tô meio maquiada, ou porque ela aprendeu alguma coisa comigo, eu acho que é isso, sabe? Ser útil pra maior quantidade de pessoas. Porque eu não sou muito tipo assim, meu Deus do céu, eu inspiro as pessoas. Eu não tenho esse frufruzinho, sabe? Eu sou muito... Cara, é isso. Vamos fazer e boa. Mas acho que ser útil pras pessoas, pro maior número de pessoas. Gostou, gostou, não gostou, pronto. Acho que eu vou ter que começar a treinar também. Tem que me passar essas perguntas antes pra eu pensar. Mas assim que é bom. Eu não sou muito mais flexível. Vai surgindo. Eu não sou muito flexível. Vai surgindo nada, tava escrito aqui, já tava pronta a pergunta. Nossa, mas a metade das perguntas... É, tem bastante aqui que a gente fez sem querer fazer, porque fluiu tudo. Que conselho que você dá pras pessoas que estão começando hoje? tanto na internet quanto a cuidado pessoal e corpo, mente e etc. Eu acredito que tudo que você vai fazer vai pro mesmo caminho. Então, do jeito que você vai trabalhar, o jeito que você vai treinar, o jeito que você vai se alimentar, que você vai cuidar da sua casa, do seu relacionamento, é tudo da mesma forma. Tá tudo muito ligado. Então, é basicamente fazer o básico bem feito, porque a gente fica sempre procurando uma forma mirabolante de fazer alguma coisa, porque a gente não quer parar e olhar que a gente tá deixando o básico de lado. Seja comer o arroz, feijão e carne, seja pelo menos ir duas vezes na academia. Ai, como que eu faço pra emagrecer? Cara, todo mundo sabe que se você quer emagrecer, se você quer melhorar um pouco, você não precisa ter uma nutricionista, você tem uma ideia que você precisa comer um pouco menos de açúcar, beber um pouco menos de álcool, comer um pouco menos industrializado, então a gente sabe o que precisa fazer, a gente só não faz. Então é seguir pelo básico bem feito, da mesma forma do seu trabalho. Meu, você tem que começar a estudar a base daquilo que você faz. Não faz sentido eu querer ser muito foda na internet se eu não sei um pouco de marketing, se eu não sei um pouco de vendas e, tipo, trabalhar muito nesse básico pra depois querer ser algo mirabolante. Além de ter o básico bem feito, ser muito constante. Porque a maior parte das pessoas começa e desiste. Faz dois meses na academia e para, faz dois meses de dieta e para, posta dois vídeos na internet, não deu certo e para, mas é sempre a mesma coisa. É você fazer o básico bem feito e ter constância. Não tem como você não não conseguir um pouco de resultado se você fizer isso. O básico. O básico. O feijão com arroz. Literalmente. E, como que é os seus horários, assim? Tipo, você tem uma rotina fixa de treino? Tipo, ai, tem que treinar oito horas da manhã pra treinar. Ou é mais flexível? É mais flexível hoje, porque o treino é um negócio que hoje eu gosto muito de fazer. Então, eu não vou faltar. Então, se eu precisar ir seis e meia da tarde, eu vou seis e meia da tarde. Se eu precisar ir de manhã, eu vou de manhã. Quando você não gosta muito ou treinar é uma coisa muito difícil pra você ou ler é uma coisa muito difícil pra você, coloca nos primeiros horários. Coloca pela manhã. Porque de manhã a gente faz mais coisa, a gente tá mais disposto e aí você já elimina aquele negócio. Então, coloca as suas prioridades e o que você tem mais dificuldade em fazer de manhã. mas hoje é mais tranquilo. Uma época seria bom, na verdade, eu deixar, por exemplo, assim, mesmo que eu esteja em casa das oito até o meio-dia, das oito às onze eu vou trabalhar e aí às onze eu vou treinar. Seria bom, assim. Mas hoje eu consigo mesclar bem de manter todos os meus... fazer o que eu preciso fazer. A Andressa me ajuda muito nisso, né? Que aí ela arruma, tipo, meu, hoje você precisa fazer isso, isso e isso. Então, eu, independente do horário que eu vou fazer, eu preciso fazer. Então, se acabar ficando pra sete e meia da noite, é sete e meia da noite que eu vou fazer. Mas se um dia eu quiser acordar oito horas da manhã, desde que me organize, tá tudo bem. Se um dia eu quiser acordar cinco, desde que me organize, tá tudo bem. Vou começar a seguir essa dica do... fazer de manhã. É, já elimina tudo. Pior que é real. Viu, e você tem algum personal ou hoje você já, tipo, faz seu treino sozinha? O Gustavo, meu noivo, ele fazia os meus treinos, porque eu treino na academia que ele trabalha. Mas eu comecei a treinar com o Luiz Salles, que é um treinador de referência no Brasil hoje, um dos melhores. Ele tá me dando consultoria, então eu sigo os treinos dele, mas quem me treina é o Gustavo. Só que o Gustavo não é formado ainda. E aí eu fui pegar a experiência com o Luiz. O Luiz é, tipo, cara, fora do normal, assim, de resultados. E ele sabe muito, né? Ele tá há muito tempo nisso. E o time dele é incrível, sabe? Foi uma honra ter entrado lá. E aí agora eu tô com ele, seguindo os treinos dele e o planejamento dele. Você tava falando da... Como que é o nome? Andressa. Ela que cuida da sua agenda? Aham. Mas aí, tipo, ela monta a agenda e daí ela vai, tipo, passa no dia ou, tipo, a semana? Ah, eu não sei nada desse negócio de organização e ela faz tudo pra mim. Ela só avisa. Não, ela tem um negócio. A Andressa, ela é muito da organização. Tipo, muito. É teu oposto ou você também é organizada? É quase meu oposto. Não, aí ela achou um negócio. Ela usa um aplicativo lá que aí ela já tentou fazer eu usar e aí eu não usava. Aí ela chegou uma hora e falou assim, seguinte, a gente vai precisar juntar as nossas agendas. Assim, não, não vai dar certo, né? Aí eu falei, beleza. Aí ela achou um negócio e aí ela coloca um link no meu calendário do meu iPhone. Aí eu coloquei um widget grandão. Aí quando eu abro a primeira página do meu celular já tá tudo que eu tenho que fazer. Inclusive, mandei um vídeo pro Gustavo. Vou mostrar pra vocês. Mas esse que aparece é o que você tem que fazer no dia? No dia. Mas aí se eu entrar no calendário tem os outros dias. Olha esse aqui. Meu Deus. Esse aí é o... Ela vai adicionando tudo. Aí aparece a notificação das 15 coisas que ela coloca aqui. Aí uma hora eu mando pra ela e falo o seguinte... Dá uma segurada. Aí ela é bem certinha com as coisas aí. Às vezes ela coloca assim, falar nos stories sobre tal tênis. Eu falo, meu Deus, Andressa. Meu Deus, cadê o tênis? Cadê o tênis? Tá sujo o tênis. Mas ela lembra. É porque, cara, se eu não tivesse ela eu deixaria de fazer metade das coisas que eu tenho pra fazer. Porque eu esqueço. Eu não anoto. E a Andressa anota tudo. Tudo, 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 tudo. E quando que você viu a necessidade de ter uma assessoria assim pra te ajudar a cuidar? Foi por conta de demanda, de alta demanda? Ou até alguém pra buscar esses outros serviços pra trazer pra você também? Quando eu comecei, eu sempre gostei muito de fazer stories. Aí eu e a Andressa, a gente tinha acabado de... Tipo, a gente tava... Era amiga de Cross ali. E aí ela já tinha feito uns cursos e tal por conta da empresa dela. Ela é engenheira. Mas... Aí ela falou o seguinte, se você postar só nos stories, as pessoas não vão te conhecer. Só vai te assistir quem te segue. Você precisa começar a fazer post no feed. E aí ela sempre foi tipo, dando umas dicas. E aí automaticamente... A Andressa é total ato de serviço, né? E aí ela faz tudo pelos outros. Tudo, entendeu? E aí ela não sabe só falar a dica tipo, ah, você posta no feed. Não. Te entrega pronto, só tem que fazer. Exatamente. Aí ela faz, do nada ela aparecia e aos poucos ela começou a me mandar a ideia de vídeo no direct do Insta. Faz aquilo, faz aquilo. Aí as coisas foram desenrolando de uma forma que aí ela começou a ajudar eu a fazer basicamente tudo ali. Aí ela me ajudou ali do ano de 2022 inteiro e em 2023 falou, tá tipo, vamos trabalhar comigo agora. E aí eu sou a segunda opção dela. Mas um dia eu vou ser a primeira. A gente tem a meta que um dia ela vai estar lá fechando uma sequência de stories por 100 mil e ela não vai mais precisar ser engenheira. A gente tá lutando por isso. Mas aí hoje ela me ajuda e cuida dessa parte pra mim. Antes ela fazia mais essa parte de assessoria mesmo, buscar marcas, mas hoje é meio que com tudo. É como se ela fosse sócia de uma parte dando paz. Nossa, se sendo a segunda opção já tá dando bom, imagina quando for a primeira opção. Não, a coitadinha, ela passou uns perrengues no primeiro lugar dela, ela até falou, eu entrei e tá piorando tudo. Achei que não tava ajudando, mas é porque a gente começou a fazer uma mudança muito grande no perfil, porque era só cross, cross, cross. Aí a gente começou a trazer um pouco dessa parte de tipo, da minha mudança, do meu desenvolvimento pessoal, e da musculação, e trazer outros assuntos, e aí a galera começa a trocar um público, né? Começa a ir muita gente, aí ela, meu Deus, tô... É que até você ver o tipo de conteúdo que faz sentido pra você, até você achar as pessoas certas, que o teu conteúdo se encaixa, também vai tempo. É normal, acontece. E às vezes chama bastante gente, foi o que aconteceu, né? Explodiu lá, chegou um monte de seguidor, mas talvez a tua rotina ali não era, talvez o que eles estavam procurando. Exatamente. Então vai meio que qualificando todo mundo que tá ali. Tá, mas deixa eu aproveitar a organização da Andressa pra dar um treco pra vocês se organizarem. Ai, pronto. Ai, eu vi que as blogueiras de São Paulo faz tudo isso, eu falei, vou fazer também. Gente, tá muito. Isso! Que bonitinho! É um planner diário. Olha o nome, olha o nome, olha o nome. Ai, pronto. Vou fazer minha matrícula na academia hoje. É, eu acho justo. Eu também vou fazer aqui, hein? Não, mas tem um tudo list e um planner diário aí. Gente! Recebidos nossos? Recebidos. Vou mandar lá pra fulaninha, perganeira, Ju. Ela vai ficar bem maluca. Dá um praia. O que é esse peri-shop? É seu? Sim, na verdade. É. Eu falei, meu, a gente vai dar esse negócio. Eu pensei, eu falei, a gente vai dar esse negócio da peri-shop e vou perguntar da peri-shop o que que eu vou falar da peri-shop. Eu amei! A gente... Nem lembro como... Tá, lembrei, lembrei. Todo dia, nos meus stories, eu postava um tapa do dia. Que era uma frase, tipo assim, um tapa do dia. Então, às vezes, era, você erra todo arremesso que você não tenta. Decisões, decidentes... É, várias frases. Aí, a galera começou a gostar das frases. E na panificadora dos meus pais tem uma caneca que quando você termina de tomar o café, tem uma frase no fundo. Uma palavra. Sorri, abraça, se perdoe. E aí, era muito legal. Aí, a gente teve a ideia de fazer uma caneca com a frase no fundo e se a caneca era o peri-coffee. Então, era uma caneca minha que a gente mandou fazer pra vender. E aí, a gente abriu a peri-shop pra galera ter essa caneca. E aí, com isso, a gente também fez essa parte de organização. E aí, tem o bloco de notas, tem o plener diário, o plener mensal, o útil do list. Só que, no fim das contas, aí, ela acabou ficando meio de lado. Ela tá lá, a gente tá com os produtos, mas a gente não alimenta ela. Mas a peri-shop, ela ainda existe. Quem sabe... Gente, eu amei! É, a gente lançou... Meu Deus, gente. Nossa, eu machuquei minha cotovela aqui. A gente precisa... A gente lançou esses planners quase começo de outubro. Final de setembro. Em começo de outubro, a gente entrou num desafio que eu faço. E o desafio foi até começo de novembro. Chegou novembro, era Black Friday. E, tipo, ela ficou pra trás, sabe? Porque os meses que eu mais trabalho na minha vida são março e novembro, né? Que é mês do consumidor e Black Friday. E aí acabou ficando de lado. Aí depois entrou no negócio da casa nova, eu me mudando e... E aí ela ficou de lado, a coitadinha. Mas ela é tão bonitinha. Eu amei! Mas você pensa em retomar com ela ou vai deixar de lado ainda? Prefiro não responder essa pergunta. Ela não quer se comprometer. Eu também não sei. Ah, tá. Ela não quer se comprometer. Não, a gente nem conversa sobre isso. Imagina o povo que não conhece. De onde vem o Piri? O que significa? Ela é de pirigete. É de pirigete. Mas é uma pirigete... Até explicava a pessoa. É uma pirigete do bem. Não é uma... Eu amei. Gente, eu adorei. Não, mas é muito bonitinho. É bonitinho. É bonitinho. Bom, agora eu quero ver como que a gente vai dar a desculpa que a gente tá fazendo básicos. Até planejamento diário a gente recebeu. Eu tava pensando nisso, tá? A hora que eu vim aqui, planejamento diário. É a pressão. É. Não, mas eu falei... Tem que começar a prestar contas agora. Eu assisto os podcasts, né? Aí eu falei, tá, eu vou num podcast. Aí eu fui fingir. Fui lá assistir de vocês. Falei, tá. Aí eu vejo as pessoas falando, não, a gente tava conversando aqui antes da gravação. Falei, vou chegar antes. Pra gente dar uma conversada antes. Os grandes que a gente. Mas não é pra todo mundo que dá tempo de conversar. Porque tem gente que já chega, a gente já grava. Aí eu vejo que as pessoas vêm e trazem mimos. Eu falei, era um e meio. Eu falei, Andressa, separa um negócio aí. E leva. Aí ela não precisa dar tempo. Falei, não tem problema. Você atrasa, mas vai dar tempo. Gente. Aí eu falei, não, a gente tem que elevar o nível do negócio, né? Eu amei. Que chique, eu adorei. Chique. Vou ter que até começar a postar aqui. Quem sabe eu abri uma brecha pra vocês ganharem vários recebidos dos convidados. Eu ia falar isso agora. Agora, quem que levou o nosso autoestima? É igual o Arthur do... Ah, você não deve assistir o Pode Entrada, Lucas Rangel. Tá, daqui ele vai na casa. É, e daí agora os famosos que ele visita começam a disputar qual que é a melhor mesa de café que recebe ele. E daí eles estão brigando pra ver qual é a melhor mesa. Tipo, vai ter aquelas mesas grandes, assim, cheio de comida enfeitada. E daí eles ficam nessa rixa. Tocada. E agora a gente vai aqui com os nossos convidados, né? Será que agora... Beleza, você falou que tá treinando lá na academia da... Onde o seu noivo trabalha, né? Mas você já recebeu alguma proposta pra você, tipo, trocar de academia? Que tem umas academias grandes aqui em Cascavel agora, né? Pra fazer parceria, no caso? Acho que não. Não? Você trocaria? Ou tipo, ah, não, academia... Cara, pro que a gente tem agora e pros planos de agora, não. Mas é porque... Na minha cabeça eu não sou muito forte aqui em Cascavel, né? Na minha cabeça... Ah, você acha que você é mais forte, tipo, fora daqui? Aham. Tipo, São Paulo... Porque não sei se é o negócio do santo de casa não faz milagre. Ou se é porque realmente a galera aqui não me conhece muito. É, a gente viu isso com a Vica mesmo, né? A Vica. A Vica, ela é aqui de Cascavel também. Uma cantora. E ela faz mais... Tem mais seguidores e pessoas que acompanham ela de fora. Ah, não, Cascavel eu tenho, sei lá, 3%. Nem isso, menos. Nossa, muito pouca gente. É, tanto que ela falou no nosso programa que, tipo, aqui em Cascavel é muito difícil alguém reconhecer ela na rua. Já em São Paulo, ela falou que foi algumas vezes pra São Paulo e a galera reconheceu ela lá. É, tipo, aqui vai dar o quê? Tem umas 4 mil pessoas. Eu acho que o Instagram não mede bem certinho, né? Uhum. Mas não... Ah, eu esses dias postei de um doce lá da panificadora dos meus pais, a galera foi lá comprar, me marcou. Mas não é a mesma força que eu tenho fora, sabe? Pra vender um produto em tal lugar. Tanto que quando eu saio de Cascavel, cara, eu posso ir pra Toledo. Posso ir pra Foz. Tipo, vem muito mais gente falar comigo. Eu fui pra Foz no final de semana, me pararam no shopping. Tipo, isso aqui nunca, 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 nunca. E como que é pra você, assim, ser parada pelas pessoas? Ah, eu acho o máximo. Eu adoro o que eu sou. Eu gosto de falar. O Gustavo fala. Parece que eu tô com o Ronaldinho Gaúcho. Não, mas é super legal. Porque às vezes você não tem dimensão, né? Até onde você chega. Que as pessoas realmente gostam. Que realmente acompanham. Aí eu fui correr na maratona ali de Foz, na meia de Foz, das cataratas. Cara, umas 10 pessoas na corrida, tipo, gritaram pra mim. Aí isso é muito legal. Muito legal mesmo. E aí no final eu ainda corri com uma seguidora que era daqui de Cascavel. E aí ela fez um último quilômetro comigo. E aí ela me chamou pra treinar agora pra gente correr junto. Só que a bicha corre uma meia maratona, né? E eu vou lá correr com ela. Ela correu os 8. Ela correu os 8 porque ela tinha acabado de sair da dengue. Eu falei, meu Deus. Pra recuperar. Pra recuperar, ela tá correndo os 8 no meu pace com dengue. Aí eu falei, nossa senhora. Meu Deus do céu. É. Mas eu sinto que eu sou bem mais forte fora. Tanto que quando alguma empresa daqui de Cascavel chama, eu falo assim, tá, quais são as suas expectativas, né? Porque não é porque eu tenho 250 mil seguidores que quando eu postava, aí 100 pessoas na tua loja. Porque a maior parte da minha galera não é daqui. Entendi. Então, ah, quer visibilidade? Quer usar a minha imagem por conta disso? Aí, legal. Dá pra gente conversar. Só que as empresas locais daqui, às vezes, não têm noção, tipo, do investimento que é pra fazer um trabalho. E eu também falo, tipo, pra você não compensa. Você me pagar pro resultado que eu vou te entregar. Porque é uma empresa local. E a galera quer comprar pela internet. Porque... Eu ia falar mais pra internet, eu acho, né? Tipo, link, site, essas coisas. Então, é complicado, assim. E eu também não vou, tipo, ah, beleza, aceita ou pagar. Mas eu não vou aceitar e não vou entregar resultado, sabe? Então, é muito melhor uma empresa de fora que tem um site que aí as pessoas... A Piri Shoppe mesmo. Cara, às vezes... Um grande problema nosso foi o frete. Porque eu tenho muita gente de fora. E, às vezes, o frete sai mais caro do que um planner. Então, a pessoa não vai comprar. Não entendi. E o teu público maior hoje, você sabe de onde que é? Com base nas informações que o Instagram te entrega, São Paulo. Aham. São Paulo... Tem muita gente de Fortaleza. Às vezes aparece ali. Tem bastante gente lá de cima. É, eu acho que o São Paulo é meio que o padrão de todo mundo, né? Acho que... É, porque é muito grande, né? Tem muita gente. São Paulo, Rio... São Paulo, Rio... São coisas grandes, né? Cascavel tá 1.9. Fortaleza e Goiânia. Os top 5, né? Ah, mas tamo ali, no top 5. Tamo no top 5. Mas pra mim não faz sentido esses números aqui. É, às vezes... É. É que acho que deve pegar só São Paulo capital ali. Não... Sei lá, também. Pode ser. Ah, é verdade. Ah, é verdade. Faz sentido. Porque é por cidade. Mas tem bastante gente. A maior parte da galera é de São Paulo. Só que São Paulo também é muito grande. É. Mais alguma coisa que você quer falar? Não. Eu vou ter que começar o planejamento daqui a pouco. Ju, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Ter aceitado. Quer deixar um recado aí pra galera. Deixar um beijo. Divulgar o cupom de desconto da InMovie. Proveita, vai. Proveita. Se quiser olhar pra câmera. Se quiser olhar pra gente. O meu Insta é arroba jupaza. J-U-H-P-S-A. Eu tô lá todos os dias. Agora, quem sabe, eu viro uma youtuber. Quero todo mundo lá me assistindo. Fazendo o quadro da cozinha, pelo amor de Deus. Eu fiz o bateu, sei lá quantas mil visualizações. Pra eu ser monetizada, pelo amor de Deus. Assistam, assistam. E é isso, gente. Meus cupons é jupaza, jupaza10. Tenta aí no site, vai que roubar que sai. Mas acompanha lá no Insta, que eu sempre tô por lá. E é isso. Gente, como é que é? Fazer o básico bem feito. Façam o básico bem feito. E bora treinar, ficar 1% mais gostosa. É, 1% mais gostosa. E é isso. Muito obrigada. Até. Beijo. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.